Olá, brifetes! Bem-vindos ao canal da Beauty com a Amiga, preparadas para fazermos compras de supermercado este mês. Eu vi que caiu um pouco a audiência, gente. O que está acontecendo com vocês? Vocês não estão mais gostando desses diários de supermercado? Me fala aí, me fala aí, que vocês estão muito desanimados. Vamos embora animar. Estou animada aqui, vocês não estão animadas aí, não. Então, bora já começar a deixar o like de vocês aqui, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativa todas as notificações e comenta algo aqui sobre o que você achou ou no final ou no começo do vídeo de comprinha de supermercado do mês. Já estou aqui com a lista de coisas que eu preciso comprar. Algumas já foram riscadas que realmente já comprei e vou levar você, só que hoje vai ser diferente, né, B? A Nicholas é uma ideia muito legal. A gente sempre faz compras no mercado no BH, né, que domina Shopping. Lá onde fica a Leroy Merlin. Só que é barato. Vale a pena. A gente fez lá há mais de um ano, né, B? Hoje ele deu uma dica pra gente de a gente fazer o quê? Lá no centro da cidade, que é tudo no centro da cidade, é mais barato. Você está falando baixo, tá tímido? Tudo no centro da cidade é mais barato. E o legal também é que a gente vai conseguir fazer... No sacolão, né? No sacolão. Nossa, eu tô babando. Açougue. E vamos ver coisas diferentes também. A gente vai ver, né, essa nova experiência. Se a gente realmente faz valer esses 400 reais. Claro que a gente vai levar mais do que tem, sei lá, né, vai que surge uma coisa nova lá e a gente não tem. Mas, gente, basicamente a gente tem um cartão, dois cartões, né, que o Nicos recebe, graças a Deus, por esses cartões. E esses cartões vão usar essa condição de comprar o básico, né? Básico, sim. 400 reais dá pra comprar muita coisa. Mas não é tudo que sempre a gente tem que estar repondo depois, né? Enfim, vou levar vocês. Vamos ver como que é. Vocês sabem que no centro... Já viu como é que é centro, né, amiga? Centro é... Não sei. Eu, particularmente, já fui lá nesse supermercado BH do Centro. É lotado. É muita gente. É zoado. Mas vai ser uma experiência nova. Vai ser uma coisa diferente. Eu espero muito que vocês gostem, né? Então, partir o centro de BH. Fazer compras do mês. E vamos ver se vai render mais ainda do que fazer no shopping, né? Será que vai, B? Eu acredito que sim, né? Então, vamos embora. E também vai ser uma experiência nova. A gente já gasta com o Uber, né? De lá da Leroy até a nossa casa. Dá baratinha. Uns três minutos de lá até aqui. Vamos gastar também na volta com o Uber. Porque a gente vai de busão! A gente veio agora num lugar onde vende só coisas de cabelo pra cabeleireiro, sabe? Produtos de beleza e tal. Isso aí eu tô aqui olhando a linha da Tassi. É um cheiro maravilhoso, viu, gente? Essa aqui também que é bem famosinha. Eu gostei do preço. Vim comprar só o que precisa mesmo. Olha onde a gente está, no Averdouraria, aqui no centro. Não compensa muito comprar as coisas aqui não, porque é mais carinho. Mas a gente vai tomar um suco de graviola. Com uma vitamina de açaí, de banana. Aqui é central mesmo, gente. Cereja de 99 centavos. Só que eu experimentei, tá meio sem doce. Vou ver minha mandioca aqui. Eu gosto de comprar mandioca aqui. Aqui faz suco de tudo quanto é jeito. E sabores maravilhosos. Bem mineiro. Olha os preços. Uma coisa que vale a pena aqui é a mandioca, ó. Tá barata. Tem lugar que é mais barato ainda, mas ela é muito boa. Aquela mandioca amarelinha, sabe? O alho daqui também é bom. A cabeça é grande. Vamos pro caixa. A gente veio agora no lugar onde moe café na hora. Bem de roça. Nem gostar aqui tomando. A gente tá no centro mesmo, gente. Vocês não são não. Ó, tem de tudo aqui, ó. Tudo de roça. Ó que legal. A gente passou aqui por causa do cheiro, né? Aí ficando. Você viu quanto que é, Bê? Você viu quanto que é? E é bom mesmo. Ele toma café sem açúcar. Mas isso aqui tá com açúcar um pouquinho. É bom que ele já toma o café, porque senão ele saiu sem tomar café, senão a cabecinha dele dói. Ó que legal. Mundo de doce. A mulher tá ali pesando. Não é tão barata assim, mas vale a pena. Acho que é 12 reais esse pacote. Ó, os béis tudo gostam, né? Aqui no centro tem de tudo, gente. Inclusive essas coisas de roça, ó. Tô aqui pegando corante naturalzinho, ó. De roça mesmo. Tem aqueles conservantes. Ó. Gente, pimenta. Tem tudo. Ó, gente. Estamos chegando aqui no supermercado. Ele chama super varejão. É, no sacolão. Como que chama, Bê? Super varejão da fábrica? Aí aqui, ó. Tem o mercado central. O tempo tá meio fechado, né? Uau. Não sei se é porque aqui é centro, gente. Hoje é sábado também. Mas olha isso. Olha que diferente. Banana marmelo, gente. Já viram? Ó o quilo dela. 4,99. Que diferente. Com 22 anos, acho que nunca vi. Tá tudo muito caro. Olha o maracujá doce. Tá 12,99 o quilo. Vocês já viram isso? É, gente. Aí estamos no supermercado. Não é fácil, não. Essa vida de fazer compras do mesmo centro. Porque é muito difícil. Olha o tanto de coisa. A lista tá aqui. A gente vai comprando e riscando. Eu tô aqui no BH do centro. Tem vários, né? Esse aqui especificamente eu nunca tinha entrado. Até assustei. Fiquei brava com o Nicolas. Porque não era esse que eu queria vir. Mas é um BH diferente. Bem simples também. Mas tem muita variedade. O tipo desse também é bom. Gente, acho que é a melhor comprinha, viu? Essa de fevereiro. Melhor do que a de janeiro deste ano 2020. Olha o que é coisa. Fora que eu consegui comprar uma coisa que eu queria muito, muito, muito. Realizei um sonho. Mas aí vocês vão ver num... Vocês já viram, né? Ou vai ver, não sei. Num vlog próximo. Que foi um secador zeríssimo. Top bala, sabe? Enfim. Vou mostrar a vocês as coisas do mercado que é o mais interessante, né? A parte mais legal das comprinhas é essa, ó. De verduras, legumes e frutas, gente. É muito da hora. Mas eu não exagerei tanto, não. Eu quis coisas mais diferentes, né? Então, bora lá. Eu fui em vários supermercados, eu fui em vários sacolões. Em vários lugares diferentes aqui. Messearezinhas que vendia essas coisinhas diferentes, sabe? Então, eu não sei o nome. Eu fui comprando aleatoriamente, que eu achava interessante o que a gente comia. E juntei tudo aqui pra mostrar a vocês. Então, bora lá. Aqui eu lembro que foi no supermercado BH. Eu comprei essa banana caturra. Caturra? Banana prata. É, caturra, gente. Caturra. E aqui tem o preço, ó. Nesse, o mercado é diferente, porque lá pesa. Diferente do outro, onde eu fazia, né? Então, temos banana caturra. Temos ameixa. Tava de promoção naquele sacolão que eu fui. Temos morango. Deu uma amassadinha. Olha o que eu coloquei em sacolinhas diferentes. Temos tomatinho cereja. Pra comer com saladinha. Repolho. Gente, repolho roxo. Vocês têm que comer. Eu, Laís, particularmente, acho mais gostoso do que aquele comum, sabe? Temos cebola pequenininha. Pra assar depois com franguinho. Olha isso o que é uva. Tava um pouquinho carinho, sabe? Tava de 8,99. Eu acho que aqui tem uns 2 quilos. Tem uns 14 reais. O Nicolas ama uva. Então, eu acho que vale a pena, né? A pessoa trabalha pra comer uva. Em outro sacolão, foi o primeiro que a gente foi. Gente, se tem mandioca pra mim e carne, pra mim tem tudo. Aí eu comprei, eu acho que uns 2 quilos. E deu 4 reais, mais ou menos. E olha a facada que eu recebi. Comprei estes alhos aqui. 4 cabeças de alho. Foi mais caro que essas mandioca. Vocês acreditam? Tá tudo caro. Todas as verduras e legumes que são raiz, assim, ó. Tá tudo mais caro. Que vem da terra, né? Por causa da quantidade de chuva. Tá demais. Mas isso aí a gente conversa depois. Chuchu, eu comprei. Vagem, eu comprei ele a bolso, assim, que tava mais barato. 100 gramas, né? Isso aqui é pepino japonês, gente. Nunca comi, mas parece ser tão saudável, tão gostoso. Aí eu comprei. Bora ver se é bom, né? Eu não sou muito fã de pepino, não, porque me dá muita queimação. Temos alho poró. Eu gosto de comprar ele, assim, grandinho. Depois eu lavo, pico, congelo e dura muito aqui em casa. Temos aqui abacate. Acho que eu me arrependi de ter comprado no primeiro supermercado que eu vi, porque depois, no primeiro sacolão que eu vi, porque depois eu fui no supermercado e tava metade do preço, gente. Cebola roxa, que eu gosto de fazer saladinha, sabe? Tem um gosto mais forte e eu amo. Amo cebola. Batatinha, porém daquelas pequenininhas, dá pra fazer depois com frango. Bem micro. Tem nome isso tudo, mas eu não sei, né, gente? Esses nomes deles, não. Esse melão aqui, diferentão, eu nunca vi, mas parece ser bom. Eu não gosto de melão, mas o Nicolas gosta, mas eu juro que vou me esforçar pra comer, que é muito bom também, né? Não tem gosto de nada. Como é que assim é bom, Laís? Pelo amor de Deus. Comprei batata, porém da grande, né, pra fazer purê depois. Maçã, eu só peguei quatro minhas, porque tava de R$9,99 o quilo. Aí não dá, né, amiga? Aí não dá. Banha de porco, porque a minha tinha acabado, gente. Pensa numa banha maravilhosa, que em casa não entra mais óleo. Acho que tem uns cinco meses. A brova. Temos a metade de uma abóbora aqui pra fazer purê também, que eu amo, purêzinha de abóbora. Ah, isso aqui é diferente, talvez algumas não conhecem. É chamado de pinha ou graviola. Não, graviola é a outra, mas essa aqui é chamada de pinha. Quando ela amadurece, ela fica bem amarelinha. Comenta aqui pra mim se você conhece. Eu confesso que eu não sou muito fã, mas hoje eu tomei uma vitamina dessa mesma fruta com leite. Perfeito, assim, quero pra minha casa. Aqui tem pera. Eu acho que é a pera italiana ou portuguesa, não tem assim. Tava de promoção no sacolão lá que eu fui. E ela é meia feinha assim mesmo, mas ela é toda docinha. Quando ela amadurece, ela fica mais molinha, sabe? Temos suco de uva integral. Ó, aliança. Um dos melhores pra mim, porque o gosto é saboroso demais, é maravilhoso. Fomos em um lugar depois que vendia café, o grão moído na hora, sabe? Aí o Nico experimentou, viu que era bom. Aí ele foi pedir uma moça para torrar pra ele. Gente, o cheiro disso aqui, olha que eu não gosto de café, detesto, mas o cheiro disso aqui não tem como falar. E quem é fã de café, investe nisso aqui. Aqui tem 15 gramas, tem uns 12,60. Eu acho caro. Mas se o Nico gosta, então é isso que importa, né amiga? Gente, vou mostrar a vocês agora algumas coisinhas que vai na geladeira. Pra gente já desocupar e já colocar na geladeira, né? E então, o Nico pegou aqui bolanhesa, na verdade é mortadela, é defumada. Aí a gente conhece como bolanhesa. Não sei, como é que é na cidade de vocês? Ela é muito gostosa. Mussarela. Eu amo comer com tapioca, com pãozinho. Ele comprou duas bandejinhas assim. Ele ia comprar aquele que fatia na hora e tal, mas era muito caro, não dava. Iogurte. Essas coisas aqui eu não comprei. Foi ele que escolheu, que eu fui pegando essas coisas pra andar mais rápido. Mas parece ser bom, né? Vocês conhecem. Mais iogurte, sabor de Minas, goiaba e queijo, um diferente, grego e també. Isso aqui eu não sei o que é, mas vai ser um iogurte, uma sobremesa, no caso, de goiaba. Comprei esse requeijão grandão aqui, que ele falou que é muito bom. E realmente é muito bom. Isso aqui não é o light, não. É Porto Alegre. Gente, perfeito. Fui na sorte. Perguntei uma senhora lá que tava pegando ela. Comprei essa manteiga aqui. Com sal de nata. A gente sempre compra aquela pequena da Porto Alegre, sabe? E é R$7,00. Essa daqui tava de R$9,99. E é tipo meio quilo. Em vez de ficar comprando todo mês, achei que foi mais econômico. O Nicolas comprou iogurte. Nesse leninho. Comprei um fardozinho, ó. Realizei o sonho dele. De água tônica. Nessa marca Antártida. Antártica. Não sei. Antártica. É... Essa azulzinha aqui, original. Ele ama. E tava de R$2,59 a unidade. R$2,45. Aí eu fui e já comprei R$12. Tem um suco aqui, integral. De uva. Dessa marca Tial, que é Mara. Comprei mais ou menos uns 3 quilos ou 4 de limão. O Nicolas abriu aqui, rasgou. Porque ele fez uma limonada pros amigos dele. Ele foi e pegou 10. Não sei o nome disso aqui. Mas parece... Sneak. Não sei. É um negocinho de frango. Que a gente põe na airfryer e come. Esses dias eu vi alguém comendo e me deu tanta vontade. Aí eu comprei. Eu achava de R$69,00. 1,10. 1,10. Aí eu fui e trouxe 3. Isso não é muito saudável não, amiga. É um franguinho pra nada. Comprei 2 quilos do pão de queijo BH. O melhor pão de queijo da vida. Lá tinha uma senhora que ela me viu pegando esses dois. Eu disse, mas isso é bom mesmo. Eu como há mais de um ano. E é perfeito. Esse iogurte aqui. Bem parecido. Quer dizer, é da mesma marca desse aqui, né? Ele comprou esse aqui em bisnaguinha. Comprei uma bandejinha assim de carne. Já tem umas ali na geladeira. Vocês vão ver quando a gente não comprou muita carne, não. Mas eu gosto de comer assim no dia a dia, com uma salada, uma arrozinha e feijão. Fica tão bom. Isso daqui é pernil suíno também, já picadinho na bandeja. Eu até achei que foi barato. R$12,15. Fazer depois. Bem temperadinha, cozidinha. Não sei. Fritinha. Tá, a gente tá no luxo, tá? Comprei carne vermelha. Dessa... Eu não sei o nome, mas eu perguntei o moço lá na hora. Gente, vou confessar que isso daqui, eu já achei pronto desse jeito, porque eu não vou pra fila de açougro pedir não, tá? Eu achei lá dentro do freezer. Isso aqui se chama pá. É uma carne pra cozinhar. Eu não ia ficar muito com ela não, porque ela quase não tinha gordura. Mas aí eu fui vendo aqui que tem um pouquinho, ó. Comprei batata frita. Lá não tinha, né? Quer dizer, batata pra fritar. Lá não tinha uma batata que eu gosto, a embalagem preta, gente. Rodei, rodei, rodei. E também não tinha outras, assim. Essa daqui não é mil maravilhas do mundo. Mas, pelo menos, a gente vai ter na hora que a gente quiser assistir um filme, ao invés de pedir alguma coisa, assim. Pelo menos a gente sabe onde tá fritando. Enfim. Ah, essa parte eu amei. Comprei corante numa lojinha onde vendia essas coisinhas de roça, sabe? Aí aqui tem dois copinhos. Eu acho que tem umas 200 gramas. Comprei curry. Eu amo comer com franguinho assado, gente. Esse aqui é um nome diferente. Chumichurri. Chumichurri. Não sei. O moço disse que isso aqui é muito bom. Eu nunca comi. O Nicola já comeu e disse que é bom. O cheiro tem cheiro de sazon. Não sei se eu já comi, mas parece ser bom mesmo. Não sei se isso aqui é alho torradinho. Não sei. Comprei. Ih, linguiça calabresa. Linguiça não. E pimenta calabresa. Onde eu comprei a banha foi onde eu comprei essa pimenta calabresa. Tudo assim, naturalzinho, sabe? Ah, temos palmito. Menina, foi difícil achar isso aqui, viu? Ele já é picadinho, assim, ó. Me facilita demais pra comer com salada. Comprei esse biscoitinho aqui dessa vaquinha, piraquê. É muito bom, né, gente? Pelo menos é o que fala, né? Eu não sou muito fã, mas o Nicola gosta desses biscoitinhos assim. Eu tô assim, ah, então já quer pegar? Pega esse amarelinho aí. E esse aqui é de qual sabor? Leite maltado. E esse aqui é recheado de brigadeiro. Extrato de tomate. Comprei um bem simplesinho. Comprei um mais ou menos. Comprei um outro também. Esse colonial. Três massas de bolo de cenoura, de chocolate e de baunilha. Quatro cremes de leite. Pra fazer algumas receitinhas. Não pode faltar aqui, gente, feijão aqui em casa. Então eu como só de um quilo mesmo. A gente não come assim todo dia feijão, não. Eu como só quando eu sinto necessidade de comer mesmo, sabe? Aí o Nicola comprou esse macarrão aqui. Eu nunca vi. Ele é a base de ovo. Falei que ia sair fora do sazão, mas eu não saio. Eu não uso sazão na comida. Detesto o gosto de sazão na comida. Mas eu gosto na pipoca. Eu sei que tem sazão de pipoca, mas eu gosto desse aqui de feijão. Experimenta depois o sazão de feijão com pipoca. Menina, uma pipoca simples não é mais. Temos dois pimentões aqui. Temos quatro cenouras. Nesse mercado que a gente comprou o BH, lá do centro, eles pesam. Achei super diferente. Os biscoitos. Biscoito. Bolachas recheadas, né? Negresco. Nicolás gosta. Temos tapioca para tomar de café da manhã. Tava baratinho. Barato não, né, amigo? Podia ser mais barato que isso. Tava de R$4,29. R$4,28. Sei lá. Temos filtro de café aqui da Melita. Danice para a nossa cria aqui, né? Tô brincando. Isso aqui é para o Nicolás. Ele gosta. Temos parmesão, vigor, ralado. O que eu mais gosto é desse aqui. É muito, muito, muito bom. Me fala aí qual que você gosta. Refio de azeitona, assim, como a gente tem os potinhos, a gente só vira. Aí eu queria sem semente, né? Para ser mais prático e tal. Aí já tem esse aqui picadinho. Eu gosto. Temos leite de coco tradicional, um leite condensado da marca Triângulo. Mustarda, para comer com a minha salada. Só assim para comer salada, gente. Se não, não como, não. É muito gostoso temperar saladinhas com mustarda, azeite e um pouquinho de sal. Experimenta depois. Barbecue. A gente ia comprar um da Heinz, mas ele estava muito caro. A gente comprou dessa aqui, ó. Hammer. Eu acho que é assim que se fala. Vamos testar para ver se é bom, né? Azeite galo. Nossa, esse aqui é um dos mais gostosos, sabe? Esse aqui tem um gosto mais forte. É original. Eu gosto. Temos milho aqui, milho verde, uma latinha. Maionese sóia, caseira. Eu acho que essa aqui é diferente da que eu sempre compro. Mais extrato de tomate, dessa marca Quero, tradicional. Leite integral. Leite desnatado. E essas comprinhas não param. Comprei mais macarrão aqui. Desse fininho, sabe? O Nicolas que escolheu, gente. Eu estou assim, vai adiantando lá, me ajuda. E do jeito que ele escolheu, é o que veio. Eu gosto desse macarrão espaguete. Veio esse daqui também. Não entendi porque ele comprou, viu? Mas se o BH é mais barato. E... É a mesma coisa, mas tudo bem. Nem sei quanto foi. Tem laranja. Amo fazer suco, fazer detox. Temos banana prata. E não, ela estava verdinha. E hoje, como é outro dia, né? Porque ontem eu não dei conta de mostrar tudo a vocês. Aí, ela já está madura. Temos aqui bastante biscoito recheado. O Nicolas ama isso daqui, gente. Tem Danix, tem Aimoré. Tem o quê? Passatempo. Se eu comer um trem desse aqui, eu passo tanto mal. Meu irmão fica muito queimando. Mas ele toma isso aqui com leite em 2, 3 minutos. Comprei também 5 quilos de arroz branco. Eu amo esse aqui. Ele fica bem soltinho, fica branco, sabe? Apesar de não gostar de arroz solto. Eu gosto de arroz grudado, que é mais gostoso. Tá louca? Temos sardinha. Esse aqui, eu gosto a base de óleo. Mais leite condensado. Vou fazer algumas receitas depois. Creme de leite. Comprei essa maionese caseira aqui. Só que ela é diferente. Ela tem algumas ervas finas, sabe? Pra comer com torrada. Deve ser gostosa. Eu nem consegui vir lá, gente. Aí ele foi e trouxe. Deve ser bom mesmo, pela cara. Duas latinhas de milho verde. Duas latinhas de ervilha. Ketchup. Heinz. Vamos ver se esse é bom, né? Eu nunca provei desse não. Provei e fui do outro. Mas deve ser bom. Esse aqui é o tradicional mesmo. Tem aquele picante, tem o tradicional. Temos leite. Esse aqui desnatado. Temos o integral também. Mais, né? Temos mais suco de uva. Papel toalha. Vamos agora pras coisas de higiene, né? Eu fui nas lojas rede, que eu achei mais barato e mais em conta. E toda vez que quando eu for, se eu for, né? Fazer compras no centro, eu vou fazer isso. Porque lá é tudo mais barato, nas lojas rede. Então, bora lá. Comprei esses dois fios dentais aqui, ó. Fio dentais. Nem sei se é assim que fala. Deve ser. E tava de R$1,99. Eu sempre compro aquele da Colgate, que é R$15, R$12. Então, a gente economizou. Comprei esse sabonete, que eu nunca vi. Mas o cheiro disso aqui é maravilhoso. Estava na porta, sabe? Das lojas rede. Tinha um sacão. Aí eu comprei só dois, porque eu não sabia. Tava de R$0,99. Comprei sabonete Exxon Lilux. Também tava de R$0,99. Passos de dente. Close up. Sorriso flash. E sorriso flash diferente. Isso aqui eu nunca provei, não. Mas essas duas passas, eu amo. Isso aqui eu comprei pó descolorante pra ficar loura depois. Não sei, porque eu gosto da pele descolorante. Fica tão bonito. Comprei também água oxigenada. Comprei shampoo e condicionador. Gente, como tá caro esses negócios, né? Isso aqui, os dois, era tipo R$7,00, R$8,00, mas tava de R$13,00 os dois. Comprei do mais simples mesmo, que o Nicolas dava a cabeça todo dia. Temos sapé higiênico, personal. Aqui em casa já tem, mas mesmo assim, isso aqui não pode faltar, né, amiga? Temos bucha de banho também. Eu gosto dessa daqui. Pra... Só eu que esfrega aqui em casa. O Nicolas não esfrega. Eu já acostumei desde pequena. A minha mãe falava que quando alguma coisa do corpo ficava encarradida, era porque a gente não tomava banho direito. Isso ficou na minha mente. Temos bucha pra lavar louça, banheiro e tal. Comprei esse desinfetante aqui pra levar pra igreja. Pra cuidar lá da salinha, de onde eu cuido. Temos dois, detergente IP. E vocês sabiam que esse transparente aqui, não é ele que é o neutro. O neutro é o amarelo. Gente, fiquei chocada. Temos o meu Cif, que não pode faltar. Tinha um tempão que eu não comprava, né, porque rende demais. Aí acabou. Mês passado, esse mês eu fui e comprei. Os veja, que eu também gosto de levar pra igreja, limpar as coisas. É... O grosso mesmo, sai, limpa tudo, gente. Esse veja aqui pra casa, que é o... O veja branco, meu Deus. O Nicolas que mandou eu comprar, que ele amou. Pra limpar fogã, mas o lejo é perfeito. Box também. Bombril. Tem que ter sempre, né? E água sanitária. De comprinhas. Foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o valor de tudo isso. Que a gente comprou em vários lugares no centro. Vamos ver se realmente valeu a pena. Estou aqui com as notinhas. Vou mostrar pra vocês primeiro o que deu naquele supermercado BH, né? A compra total de tudo, ó. Deu 445 reais e 18 centavos. No sacolão que a gente foi primeiro, deu 80 reais e 6 centavos. Nas lojas rede, comprando aqueles produtinhos de beleza e tals, tem uma outra também que eu comprei o secador. Mas isso ali não entra aqui no vídeo de compras, não. Aqui deu 200 e pouquinho, mas isso aqui não entra, não. Vamos focar aqui nas coisas de supermercado. 55 e 1. No total, vamos ver quanto que deu. Dias depois, aparecemos aqui pra falar os prós e os contras. Será que tem contra? Tem, amor. Fazer compras no supermercado do centro. Não é nem no supermercado do centro, é no supermercado do centro, né? Fazer compras no mesmo centro. Bem, fala aí quais as vantagens, nem sei se está te pegando, de fazer compras no mesmo centro de Belo Horizonte. É mais barato, a gente tem mais variedade do que no bairro, e a gente pode aproveitar pra fazer alguma outra coisa no centro. E é só. Os contras, eu acho que a gente ficou bem cansada. É muito cansativo. Eu acho que quem tem carro, quem tem carro, eu acho mais prático fazer sim compras do mês lá no centro. Porque vai comprando, vai parando, vai guardando as coisas. Agora vai ficar carregando aqui tanta sacola pra um lado, pro outro. Depois ir pro Uber, depois fazer compras no supermercado, eu acho bem cansativo. Mas variedade tem sim, preço bom também tem. A gente pagou 580 reais nessa compra. E claro, né gente, a compra desse mês aí, dá pro mês todo ver? Dá não, amor. Não dá. Hoje mesmo a gente teve que fazer algumas comprinhas pro mercado, de algumas coisas que faltam. Eu esqueci meu ovo, eu esqueci minha pedra de vaso. Eu esqueci algumas coisinhas, porque no desespero, no cansado, a gente não lembra. Para, amiga! Foi vantagem. Desgrupo, pera, foi desgrupo. Foi vantagem. Pera aí. De novo. Foi vantagem. Pera aí. Ah, aquele sacolão lá. O que você achou dele? Foi vantagem. Ai gente, tá difícil demais gravar esse vídeo. Mas amém. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês aí. Se quiserem, compra diferente no seu mercado, no centro. A gente volta lá de novo e mostra mais vocês. Mostra Belo Horizonte pra vocês, não é? É, amor. Verdade. Tudo foi vantagem. Só é cansativo, resumindo, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. O que é que é assim que fazer? Curtir, comentar, compartilhar, chamar as amigas, assistir até o final, clicar nos comentários. Vê todos os comentários até o final. Tchau, tchau.